Se não mudar a segurança pública fechando até a prisão, porque o sistema de segurança pública brasileiro, ele é capenga, é na metade. Ele é na metade. Ele considera trabalho de polícia só prender o cara. Só que só prender o cara não é suficiente, gente. Esse cara tem que ficar preso. E bem preso. No Brasil, os poucos que vão presos e ficam presos... Porque assim, o cara vai roubar 100 vezes. Vai rodar uma, vai preso. É o primário. Então dá um benefício pra ele poder roubar mais 100. Se ele for burro, ele vai ser preso de novo. Aí ele se lascou, não é o mais primário. Em tese, né? Não é nem isso, né? Tem gente que rouba 10, 15 vezes... Até ser preso. Não, até ser preso é a regra. Quando é preso? Ele é preso 10, 15 vezes e continua na rua. Nunca viu? Com 13 passagens pela polícia e tal. Com não sei quantas passagens pela polícia. Mano, Walter, quando é uma passagem pra polícia, você pode botar 20, 30, 50 crimes. Então, mano, Walter, aí é a minha fala. Eu tô cansado. O que eu falei lá no Flow? E tô meio pancada pra cacete falar disso. Tô cansado dos mesmos argumentos. Pô, isso é um problema de polícia. Isso aí é problema da legislação. Então... Polícia do Rio são os melhores. São os melhores. Os poucos que estão lá trabalhando, combatendo, são os melhores, realmente, pô. Mas tem contos. Já fizemos essa conta aqui várias vezes, cara. Soma todos os polícias de GAT, todos os polícias do BOP. Não dá mil, pô. Não dá mil. E quantos bandidos? 56 mil. Isso é o que se tem notícia, né? No estudo. Foi o estudo. Exatamente. Só quem sabe que é muito mais, né? 56 mil traficantes. O estudo lá da UF é 56 mil traficantes. Então é isso que eu tô querendo dizer, pô. Tem pouca gente nesse combate. Tu pega unidade de presídio com cinco caras, com seis caras, pô. Pra mil presos. Faz as contas aí, cara. Quando que isso vai dar certo? Não vai dar certo, pô. Então, vocês conseguiram entender? O sistema de segurança pública, ele vai só ter uma ponta. Ele considera que o cara vai preso? A polícia prendeu. Tá, e aí? Tem que fazer o cara ficar preso. Trabalho da polícia civil, junto com o Ministério Público e Judiciário. Cara, tudo isso deu certo? Não adianta nada se esse cara ficar com o celular na mão. Se esse cara ficar curtindo a vida. Num bando deles. O que é melhor pra um sujeito desse, cara? Trabalhar? Ou tá entre um monte de ladrão junto ali? É o sonho de vida desses caras é ficar no meio de um bando de bando, pô. Aí ali ele faz amizade. Ele ganha contexto com o cara. Porque ele tirou cadeia com não sei quem. Tem um monte de cara no PCC aí mandando porque é contexto do Marcola. Porque tirava cadeia com o Marcola lá atrás. É amigo do Marcola. Igual o Mano Volta aqui, ó. O Mano Volta é meu amigo. Não é não, Mano Volta? E aprende, né? As rotas. Quem ele vai contatar lá de fora. Ó, fala com o fulano. Fala que foi amando. Então, assim. De fato, é uma rede, né? Um networking do crime. Que acontece nos presídios, né? Infelizmente. Mano Volta, tu não é meu chegado? Claro. Aonde eu for, vou te levar, irmão. Tu é meu camarada, meu irmão. Tava comigo no início. Você vai fazer as paradas na tua vida e tu não vai lembrar de mim? Claro. E lá no presídio é a mesma coisa, pô. Mesma coisa. Entendeu? O polícia é delegado. O polícia assume a especializada. Ele leva quem com ele? Os dele. Sim. Seja por amizade, seja por sacanagem. Né? Por competência também, né? Também. É. É, a gente não pode falar só a parte ruim. Esse é o principal, Mano Volta. É, por competência. Obrigado, Mano Volta. Obrigado. Esse é o principal, claro. Né? Então. É aqui, ó. Vamos montar um novo canal. O Fala Glauber. Outro Fala Glauber. Outro canal de Fala Glauber. Aí, pô. Tu vai levar o camarada que tu não sabe como cortar a câmera, que não aperta o botão errado. Você vai levar quem? Tu vai levar o Mano Volta, pô. Que aperta o botão errado. Que tá contigo desde o início e tal. Você tem confiança. É isso. É isso, mano. Então, olha só. Você vai. Você vai levar. O que que foi que tá rindo? Eu tô rindo do botão errado. Aperta o botão errado. É. Câmera errada. E por aí vai, né? Você vai levar, Mano Volta, esses caras pro presídio e esses caras vão ficar lá quando quer matar a mata, quando quer fazer tal coisa, faz e é isso aí, tocando um crime. Por que que os caras não querem ficar no presídio federal? Porque a cana é padrão LAP, pô. Inclusive com as coisas que ninguém quer fazer, pô. Dentista, psicólogo, né? Atendimento toda semana. A lei certinha, cumprindo certinho, os caras não querem, pô. Não querem por quê? Porque a pena é dura, porque eles são vagabundos, eles querem vida fácil, eles querem curtição, eles querem ficar em bando, pô. Imagina todo dia o cara sair pro banheiro e ter que virar de costas e mostrar o bando dele, abaixar ali e mostrar, entendeu? O cara que é isso, tá na frente de outro homem ali, ele preso, cabeça baixa. É uma posição humilhante pro Estado. Claro que é, pô. Claro que é. Ou não é, não? É. Mas é a condição dele, que ele se colocou, né? Ele que se colocou. Tá lá dizendo, ó, traficar a pena de tanto, roubar a pena de tanto, matar a pena de tanto. E ele sabendo daquilo, ele falou, vou fazer, vou pagar pra ver. Ele fez, cumpriu a pena. Por que que o Lessa quis ir pra São Paulo? Vamos entrar no assunto do Lessa? Vamos, vamos sim. O Lessa executou lá do caso Marielle, né? Ele foi preso. Fez a delação, levou junto com ele os mandantes, né? Segundo o que se tem até agora. E aí, por conta da delação que ele indicou, o Rivaldo indicou o Brasão e etc, que inclusive foi oferecida a denúncia e a denúncia foi aceita essa semana no julgamento lá no SCF, né? Então, o camarada, dentro do acordo de delação premiada, falamos isso exaustivamente aqui no canal. Rodrigo Pimentel veio aqui, falou tudo sobre isso, nós debatemos, né? Teve discordância aqui em vários pontos. E essa é a história. Inclusive, o Pimentel falou assim, ah, o Rony Lessa quer cancelar a delação. Claro, pô, o cara fez um acordo dizendo o seguinte, ó, parte do que eu quero é ir sair do presídio federal, quero ir pro presídio estadual. Os caras não cumpriram e ele falou, ó, então eu vou cancelar tudo isso aí. Os caras, tá bom, então vai levar ele pra São Paulo. O Rony Lessa chegou em São Paulo. Cara, o cara é carioca, o cara é do Rio, o cara é miguel, o cara é matéria, o Brasil no Rio. Esse cara vai fazer o que em São Paulo, cara? O cara preferiu ir pra São Paulo do que ficar no presídio federal. Qual o argumento? Ficar perto da família. A família dele vai ter que viajar tantas horas pra chegar em São Paulo, é o mesmo trajeto de avião que vai viajar pra chegar no presídio federal, em Campo Grande, qualquer outro, Brasília, onde ele estiver. Eu sei que a distância é maior, mas é o preço, cara, então era só ele não fazer a merda que ele fez, né? Mas tudo bem. O Rony Lessa vai pra uma cadeia de quem? De quem é a cadeia que ele vai? A FAQ. Exatamente, resposta certa. Porque se tu fala que a cadeia é de São Paulo, é meio certo, né? A FAQ. Porque a cadeia é de São Paulo. Então vamos ver a reportagem sobre isso pra gente poder reagir também. Rony Lessa é transferido pra presídio de Tremembé. Difícil, né? Te complicou. Mas vamos lá, Tremembé. O ex-policial militar Rony Lessa foi transferido na manhã desta terça-feira, dia 20, da Penitenciária Federal de Campo Grande para Penitenciária 1, doutor Taciso Leônce Pinheiro Sintra, que é um presídio de segurança máxima no interior de São Paulo. Lessa está preso desde 2019 por participar da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF após um pedido de defesa de Lessa. Ele saiu do presídio federal escoltado por viaturas da Polícia Penal Federal e deixou Campo Grande em um voo fretado da Força Aérea Brasileira. De acordo com a defesa do ex-policial militar, ao ser transferido para São Paulo, Lessa ficará mais próximo da família. A transferência de Lessa para Tremembé foi previamente acordada com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. De acordo com a TV Globo, a decisão de transferir Rony Lessa para Tremembé está na contramão do posicionamento do secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Marcelo Strenfinger. Em manifestação, anexada ao processo, ele disse que o presídio não comporta Lessa devido à superlotação do local. O ex-policial ficará em uma cela individual sem contato com outros presos. Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o Portal O Povo. Link na descrição. É isso aí, Portal O Povo, caso Marielle e Rony Lessa é transferido para presídio de Tremembé em São Paulo. Boa notícia que a reportagem deu, ele ficará... Hein, Manovaldo? Hã? Ele ficará... Sozinho. Sozinho na cela? Sozinho na cela. Só que é o seguinte, o Nefo e o Rê... Também estavam. Também estavam sozinhos na cela, parça. Entendeu? Eles também estavam sozinhos na cela e não evitou de... Acabou. Entendeu? Então, estar sozinho na cela, num estado onde não dá estrutura para o presídio, não adianta de nada. Não adianta de nada. Várias situações podem acontecer ali e o Rony Lessa daqui a pouco já ia evaporar, igual o Macaré evaporou. Sim. Será que a sociedade brasileira está prestando atenção nisso? Aqueles que acham que o caso Marielle não está resolvido, né? Pimentel é um, Rodrigo Pimentel é um. Ele fala, eu acho muito estranho as provas aí, então tem que ter ainda... Não chegou ao fim esse caso e tal. É a palavra de um criminoso, pode ter outras pessoas, ele pode estar cobertando outras pessoas, outros mandantes. Beleza. Considerando essa situação, essa possibilidade, você vai deixar o Rony Lessa num presídio federal, onde nunca houve um caso desse de morte, assim? Ou você vai mandar ir para São Paulo, onde coincidência e unia do destino aconteceu na mesma semana um caso desse? O cara vai ficar preso numa cela sozinho, só que os outros também estavam. E aí? O questionamento, irmão, é se ele vai para o banho de sol sozinho. Ele vai para o banho de sol sozinho? Não vai. Vão ter outros criminosos lá. Então essa é a fragilidade, né? Como a gente falou anteriormente. Foi a fragilidade onde os outros dois integrantes foram mortos. Não, então, isso aí eu vou falar aqui, cara. Inclusive tem gente do chat aqui que está falando assim, ó. O Rony Lessa, ele vai ensinar o casal Nardone, aí eu não vou repetir aqui, vocês já sabem qual é o caso. A cometer crime com metralhadora, né? Outros falaram assim, cara, o Rony Lessa vai virar maçã do CC lá em São Paulo. O cara é maçã do escritório do crime, chega lá em São Paulo, ele vai virar rei, pô. Vai virar rei lá. Vamos lá. Tremember, é isso, né? É famoso, porque tem duas unidades. Uma delas é onde ficam os famosos. Os presos de crimes... Nardone, etc. Essas caras ficam lá. Sim. Só que ele foi pra outra unidade. E essa outra unidade, mano, Walter, eu gostaria que você passasse essas imagens aqui. Só que isolaram uma parte onde ele está, né? Pra ele ficar isolado, é o que a reportagem falou. Só que assim, cara. Vocês têm que entender que presídio, o preso fala, igual eu tô falando no microfone, o preso fala. Então ele grita de um pavilhão pro outro. Passa gente perto, tem acesso. Se quiserem, de alguma forma, queimar o arquivo Rony Lessa, ele tá exposto. Tanto é que o secretário de administração penitenciária é contrário a ele ir pra São Paulo. Mas o SCF quis e o governador concordou. Agora, mandar-se ele ir pro Rio. Não, mas no Rio não pode. O cara é miliciano, vai ficar... Gente, por que que não pode, cara? Então, chega lá no estado e fala assim, pô, meu irmão, você não consegue resolver nada? Você não investigou o cara. Você, pô, demorou pra prender. Você não solucionou o caso. E agora você não pode nem ficar com o preso do caso? Tu não acha que é muito isso, não, cara? Então, assim, beleza. Rony Lessa foi pra São Paulo. Por que que o Rony Lessa não foi pro Espírito Santo? Espírito Santo é perto do Rio. Quem não foi pra Minas? Minas é perto do Rio. Colocasse ele numa cadeia, no interior, pertinho do Rio, pô. Mas não, vai botar ele numa cadeia grande de São Paulo, onde tá cheio de PCC, pô. Eu não entendo isso, cara. Não entendo. Fala, por favor. Posso botar a imagem aí, irmão? Pode. Pode. Manda aí. Tem como aumentar, mano? Pra preencher mais ali, ficar mais visível? Pode arrancar o verde ali, se eu tô te dando trabalho, né? Mas eu tô olhando a distância aqui. Eu não sei quem tá aí em casa, eu também que... Tá, ó, vou te mandar outro aí, tá? Tá, eu reclamei aqui, o camarada mandou outro. E aí você deixa o mais próximo possível, tá, mano? Beleza. Ah, eu consegui chegar aí, ó. Mas vou esperar a sua mensagem. Tá vendo ali? Te mandei aí. Beleza. Então, o que acontece? Cadê? Deixa eu ver aqui como é que tá aparecendo no YouTube. E vamos lá. O Lessa, ele vai ficar... Tem uma outra imagem aí, tá vendo? Agora tu ajusta aí pra baixo, né, mano? Sim. Tá vendo ali? Circulado? Aham. Eu vou só esperar o mano volta e posicionar. A outra... Voltou lá. Desculpa, irmão. Aí. Essa. Ele vai ficar isolado, sozinho, nessa área aí onde tá marcado. Beleza? Agora você vai pra outra imagem mais ampla. Isso. Mas você percebe que aí é um complexo penitenciário que tem vários pavilhões. Sim. Beleza? Você... Vocês estão em casa aí. Vocês acham o quê? Que o preso, ele... Ele não consegue comunicar um pavilhão com o outro? Consegue. No presídio federal, posso garantir que consegue lá em São Paulo. Nunca trabalhei lá. Mas, questão de lógica, eles estão perto. Certo? O trânsito desse presídio todo aí, a movimentação de gente, mil presos, visita, médico, advogados, tudo isso. Um preso desse, que é interesse do Estado, me parece uma unidade adequada pro cara ficar? A mim, não parece. Não faz muito sentido. Pra você que tá em casa, faz sentido? Faz sentido, mano, volta? Tirar o cara de uma cadeia onde tem 100 presos, pra mandar pra onde tem mil? Ah, mas foi parte do acordo. Mas quem aceitou o acordo? Não pensou nisso antes, não? E o acordo dizia o quê? Que é tirar ele do presídio estadual e mandar ele pra perto de casa. Aí eu te pergunto, Espírito Santo não é perto do... Do Rio? Não precisa ser só São Paulo. Pode ser Minas. São Paulo? Agora, O juiz dessa ação aí já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Né? Que é o Alexandre de Moraes. Ele deve conhecer de Segurança Pública em São Paulo, né? E ele deve conhecer nesse presídio aí. Então, ele sabe exatamente aonde o Lessa tá indo. O que ia acontecer com o Lessa lá dentro? Não é falta de aviso. Não é falta de conhecimento. O governador de São Paulo Sabe que ele tá pegando um caso Que é do Rio. Que é um cara envolvido com a migração. E tá levando esse cara Pra uma cadeia onde tá o PCC. Duas coisas. Se for inimigo, os caras vão querer matar ele. E se for amigo, piorou tudo. Porque aí os caras vão fazer um mega negócio. O Lessa tava fazendo um negócio de 100 milhões Nas terras da migração. Você vai chegar lá no PCC. Vai virar um novo Lúcio. Vai virar lá no PCC, pô. Sim. Sabe que é um Lúcio? O cara que matava geral, né? É. A rapaziada aqui tá falando no chat, né? O chat tá em peso falando que vão Vão suicidar ele, né? Vão matá-lo dentro do Lá do presente. Agora, eu tô falando besteira. O que o chat tá achando aí, cara? Eu tô falando... Tô errado? Tô muito errado? A rapaziada no chat tá falando isso. Que vão matar ele lá. Isso é a conclusão que o pessoal consegue chegar, né? Pelo menos... Pois é, cara. É o que a maioria... É o que quem tá falando aqui Tá se manifestando dessa forma, né? E eu não acho difícil. Mas também tem essa possibilidade. Ou vão tentar Executá-lo dentro do... Da prisão, né? Ou então Vão fazer com que ele virem o... O novo Lúcio, né? É uma possibilidade também, né? Aí, pessoal... A ideia é matar ele. Falou aqui o Felipe Augusto. E... E é isso aí. A galera tá em peso falando isso. Agora, cara, eu não consegui... Eu, assim... Vamos lá. O Rony Lessa, ele já tem... Ele já falou tudo o que ele tinha pra falar, certo? Em tese é isso. Então... Pode ser que ele seja útil, pode ser que ele não seja útil, né? E se ele não tá falando a verdade E ele tá escondendo os verdadeiros mandantes O dia que ele... Aí que ninguém vai saber quem é... Quem são os verdadeiros mandantes mesmo. Sim. Então, assim... Quem... Quem não tá feliz com o caso Tem que querer que ele fique cada vez mais protegido. Agora, ele poderia estar numa cadeia de seguro Ele poderia estar numa cadeia de policiais lá em São Paulo Aí ia ser um problema Ele quer formar uma migrinha lá, né? Né? Hein? Eu não sei se São Paulo tem migrinha Mas talvez a ideia seja essa, então, né? Começar uma migrinha em São Paulo, né? Ele vai orientar, né? Ele vai fazer... Vai ser o coach, né? O consultor lá do... Da milícia lá pro PCC Pode ser também, é uma possibilidade, né? Ele ensinar o modo desoperante do... De como funciona a milícia no Rio E tentar responder pra São Paulo Eu não quero crer que isso é pensado, né? Obviamente, eu tô falando aqui Eu tô sendo irônico, né? Como eu disse, né? O juiz do caso Ele tem obrigação de conhecer São Paulo Porque ele foi secretário de Segurança em São Paulo Mais do que isso Ele foi ministro da Justiça Então Ele conhece de Segurança Pública Agora, pode ser Que não tenha sido uma escolha dele Ele mandou o preso pra São Paulo Mandou uma carta lá Pro governador Governador, você aceita esse preso aí? O governador disse que sim De pronto A reportagem disse o quê? O governador aceitou E o secretário... O CEAP O SAP lá, né? Lá é SAP É... O responsável ali pela Polícia Penal Não quer o cara lá, pô Então, se o cara não quer lá Porque o cara deve saber mais da parte operacional Do que o secretário de Segurança Ministro da Justiça E atual ministro do SCF, pô Né? Então Pô, se o... Se o juiz não pensou nisso Aí quem sabe, né? É assistindo esse vídeo aí Ele vai falar Pô, é mesmo, né, cara? O cara lá tá certo, né? A gente tá aqui pra contribuir De nada, tá? Vamos nessa? Vamos lá Então, ó Dito isso Dito isso É... Feito todos os alertas, né? E... E repercutido aí Reagido A ida do Lessa lá pra... Pra... Pra São Paulo, né? Bom É... Só pra não ser injusto, né? Mostramos a imagem O cara vai tá isolado Dentro de um complexo penitenciário Então foi tomado os cuidados Sim Mas Não deixa de ser um ambiente Tomado Com mais de mil presos ali, né? Ainda assim há fragilidade, né? Não é 100% seguro Me parece que tinha lugares melhores do que esse Outro estado ainda é melhor do que esse, né? Não é 100% seguro Não é 100% seguro